Hum, pouco tempo atrás elas foram, eram consideradas as mulheres mais lindas da TV brasileira Mas o tempo passou e algumas delas sumiram, abandonaram a carreira e as novelas Bom, vamos recordar, 20 atrizes que foram sucesso na TV brasileira nos anos 80, 90 e 2000 Mas sumiram, o antes, depois e agora Curte, comenta, compartilha, bloco social, começando E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.